Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo whisky nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei, mas tá difícil erguer É tomba atrás de todo Sem você Sem você Por que é o desespero Dentro desse corpo Quem tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo Quem tem sangue de gelo Dentro desse corpo Quem te tem sangue de gelo Que você é meu orgulho e eu gosto No estalar de Deus Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou que não volta É desgraçado Já tentei, mas tá difícil erguer É tombar atrás de tanto Sem você Vai! Sem você No meu desespero Dentro desse corpo Que te tem sorrido e gelo Dentro desse corpo Que te tem sorrido e gelo No meu desespero Dentro desse corpo Que te tem sorrido e gelo Dentro desse corpo Que te tem sorrido e gelo Que congelo meu orgulho Eu vou no estalar de Deus Obrigado! Obrigado! Que congelo meu orgulho Eu vou no estalar de Deus Obrigado! Eu vou no estalar de Deus